Oi gente, já tá assim quase madrugada, pra falar a verdade. E eu tô exausta, vou confessar pra vocês que eu tô exausta. E aí eu tava dando uma lidinha aqui no site, nos comentários, aí eu vi que uma moça, que o nome dela colocou portuguesinha, né? Deve ser ela de Portugal, nossa amiga de Portugal. E ela comentou com a gente a respeito de... desses casos mal resolvidos, sabe? Aquele seu caso amoroso, lá de trás. E principalmente aquele caso que a gente acaba idealizando, né? Aquele homem, ou o que aquela relação poderia ter sido, se tivesse dado certo. Aí você vai em casqueta com Cristo. E você passa anos da sua vida pensando na questão. E aí ela me perguntou se isso, por acaso, fecharia os caminhos dela afetivos. E a resposta é sim. Esse tipo de situação na vida da gente, além de nos atrasar, nos fazer empatar o nosso tempo naquilo, em algo que só tá na nossa cabeça, porque a gente cria uma ilusão daquilo, de fato. Inclusive da pessoa, né? Se você for olhar a pessoa, não é nada daquilo. Mas a gente, aqui na cabeça, a gente cria a maior história, né? A gente pega aquele personagem que a gente tem lá dentro e coloca a roupinha lá no candidato. Essa que é a verdade. E a gente fica anos da vida. E o que acontece com isso? Quando você fica encasquetada com aquele um, parece que ninguém que aparece, ou se aparece, muitas vezes você corta, mas corta, bonito, que não aparece nada. Mas nada. Mas ninguém. Mas nenhum Cristo novo. Nada. Nem cachorro que quer xinchar com a tua perna. Nada. Você fica na seca total. Deserto do Saara. Sabe, gente? Cantareira. Sem água. Então, realmente, esse tipo de situação acaba fechando os nossos caminhos. Então, como é que a gente faz para resolver? Porque a cabeça, ela é um instrumento, um aparelho nosso, que ela vai continuar trazendo esses pensamentos daquela criatura. Ela vai. Você sabe disso. Você tem a cabeça aí, 24 horas por dia, você sabe disso. A minha também, ela traz um monte de pensamento de várias coisas. E como é que a gente faz em específico com isso? A gente pensa o seguinte. É. Podia ter sido, podia ter acontecido. Era uma pessoa que eu me simpatizei, que eu dei um tchan. Que a gente fala, dei um tchan. Deu aquele balacobaco lá, aquele negócio lá no meio. Mas, minha amiga, não apenas de uma linguiça a gente faz um porco. Porco tem de penk e de monte. Então, você não precisa se contentar com uma linguiça só. Tem um monte de linguiça comível de diferentes marcas, modelos e tamanhos. Então, está tudo certo. Você está salva. Para resumir a história. Por quê? Da mesma forma que você comeu aquela linguiça, você gostou, você pode encontrar um outro porco, provar da linguiça dele e gostar também. Não tem só aquela criatura neste mundo. Eu sei que você sabe isso consciente, mas, realmente, você precisa incorporar isso. Aqui, cá entre nós, aqui. Baixinho para ninguém escutar. Na calada da noite, aqui, quase madrugada. Eu te conheço bem. Eu sou mulher igual a você. Então, a gente sabe que, quando a gente encasqueta com um, basta que apareça uma outra coisinha assim, que você considere comível, que você esquece aquele outro. Você chega a ficar assustada com a tua cabeça. Mas você sabe que é assim. Então, já que é assim, para que eu vou fechar os meus caminhos? Para que eu vou ficar me amarrando, marcando passo numa situação, numa relação, numa pessoa? Eu nem sei se o mundo vai acabar amanhã. Nem sei. Então, já que é assim, ah, eu quero aproveitar tudo que eu tenho para aproveitar. Já que eu vim para esse planeta, eu quero vir, quero arrasar. Quando eu chegar lá do outro lado, eu vou chegar para São Pedro e falar, São Pedro, eu arrasei. Tá? Eu, ó, sambei bonito lá. E eu não fechei meus caminhos, não. Ah, tudo bem. Eu fui com a cara daquele um lá. Eu gostei, mas... Tudo bem. Próximo. Vamos assentar a luz do painel, da senha, e aí que vem o próximo, gente. Não dá para ficar marcando passo naquele sofrimento, naquele problema, naquela coisa. Independente do sentido que for. Mas, principalmente, casa amorosa. Porque casa amorosa pega. Te segura. Você fica presa naquilo. Você não sai daquilo. Você acha que só existe aquele homem, aquela situação. Se não for ele, não tem mais ninguém neste mundo. Imagina. Tá cheio de homem. E cheio de homem bom. Cheio de homem que vale a pena. Cheio de homem que realmente quer construir alguma coisa boa. Eu mesma conheço vários homens ótimos. Ótimos. Então, se eu conheço, você também pode conhecer. Tenho certeza. Então, vamos tirar isso da jogada? Essa coisa de que eu encasquetei com aquele um lá? Vamos tirar da jogada? Tira da jogada. Vou aqui abrir meus caminhos. Vou aqui conhecer gente nova. Provar gente nova. Eu estou aqui para viver no melhor. Numa boa. Com paz de espírito. Com pessoas bacanas. Pessoas legais. Que vão me agregar coisas. Que vão me ensinar coisas. Que vão me fazer rir. Que eu vou ficar feliz. Você também. Final de semana está aí. Pensa nisso. E se for para a balada, pelo amor de Deus, não fica perdendo tempo com quem não interessa. Tá bom? Um beijo para você. E um ótimo final de semana. A bolsa. A bolsa. A bolsa. Um beijo para você. A bolsa. A bolsa.